Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a obsessão, mas a obsessão pacífica. O caso que nós vamos conversar hoje está lá no livro Cartas e Crônicas, do Chico Xavier, pelo irmão X, Humberto de Campos. E no capítulo 8 está lá falando sobre a obsessão pacífica. Se você nunca ouviu falar sobre a obsessão pacífica, fique atento a esse caso que eu vou ler. Depois a gente pontua algumas observações e também se você quiser ler o caso depois, é super interessante. Porque talvez você lendo, relendo o caso, você vai entendendo como que às vezes um espírito que está disposto a obsidiar o encarnado pode fazer coisas tão sutis que nós só vamos perceber muito tempo depois. Então, em se tratando de obsessão, todo cuidado é pouco. Eu nunca gosto de falar de obsessão para amedrontar as pessoas. Porque eu acho que muitos palestrantes, com todo o respeito que merecem, acabam relatando o tema em palestras ou em reflexões, trazendo algo de muito melindre, fazendo com que as pessoas fiquem assustadas. Eu acho que a obsessão, acho não, tenho certeza que a obsessão nada mais é do que um espírito desencarnado tentando nos influenciar, porque nós também somos devedores. Nós também erramos muito, não só nessa encarnação, como em outras. Então, muitas das vezes, esses obsessores são amigos, são parentes, são filhos, que nós, em algum momento, negligenciamos o cuidado, que nós, em algum momento, deixamos o mal imperar, viramos as costas, e acaba que muitos espíritos ainda não desenvolveram o amor próprio, ainda não desenvolveram o amor ao próximo, e acabam se enveredando. Quando chegam no plano espiritual, com uma sede de vingança enorme, com um pensamento focado apenas em se vingar, e com um nível vibracional tão baixo, acabam não sentindo nem a influenciação do mentor, que está um pouquinho acima dele, muito menos dos mais evoluídos. Então, esses espíritos acabam sendo levados às reuniões mediúnicas, para tentar esclarecimento, enfim, um tema que já é muito discutido nos movimentos espíritas, nos centros, quem faz parte de grupos de estudo. Mas o que nós vamos fazer nessa reflexão, é trazer um pouco sobre a obsessão pacífica, aquela que muitas das vezes é tão sutil, como eu falei, que nós nem percebemos. Vamos ao caso, então. A obsessão pacífica. E aí o irmão X começa. Quando eu reencontrei o meu amigo, custódio, saquarema, na vida espiritual, depois da infusão afetiva de companheiros separados de muito tempo, a conversa dirigiu-se naturalmente para comentários a respeito da nova situação dele, de desencarnado. Sabia custódio, ou seja, o irmão X sabia que custódio era de uma família espírita. Ele conhecia os pais, os avós, e de certo, ele pensou nessa condição, ele teria retirado muitas vantagens, porque se tem pais, se tem irmãos, avós espíritas, com certeza a doutrina já estava ali desde o útero, né? Pensando nisso, o irmão X foi lá e falou, E aí, custódio, como que você está? Gostaria de saber como que foi a sua bagagem espírita, se ela te deu acesso a colônias, a esferas superiores. E aí, o custódio sorriu, aquele sorriso amarelo, né, que a gente fala, sem graça, e falou, ô meu caro, você não avalia o que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá, quando eu desencarnei, na velha base do ganhou, mas não leva. Ajuntei muita consideração, juntei muito dinheiro, no entanto, eu retorno para o plano espiritual pobre, muito mais pobre de quando parti, no rumo da reencarnação. Percebendo que eu não me dispunha a interromper, continuou. E aí, ele falou, você não ignora que eu nasci num lar espírita, mas, como sucede a maioria dos reencarnados, eu trazia comigo, juntos ao meu clima psíquico, olha só essa importante afirmativa dele, ao nosso clima psíquico, nós levamos, acabamos levando para a reencarnação. Tipo magnetismo, que nós atraímos certos espíritos, ou certos níveis de espíritos que estão naquela mesma faixa vibracional. E aí, ele falou que quando ele reencarnou, ele levou alguns espíritos ao clima psíquico dele, que eram sócios de vícios e extravagâncias do passado, ou seja, já estava ligado a ele a outras reencarnações. E aí, eles se valiam de mim para se vincularem às sensações do plano terrestre. Qual que eu fora a uma vaca? Eles compararam a uma vaca habilitada a cooperar na alimentação da casa. Aquela vaquinha que os fazendeiros têm lá para dar o leite, e eles vão tratando ela bem, porque sem ela ele não vive, porque o leite é venda. Creio que, de minha parte, havia retornado ao corpo físico, levando um excelente programa de trabalho. Ou seja, ele saiu do plano espiritual com um excelente programa de trabalho espiritual, com muitas promessas. Mas, chegando aqui... E aí, esse programa, ele fala, me assegurou o precioso avanço para as vanguardas da luz. Entretanto, meus vampirizadores, ardilosos e inteligentes agiam à sua capa. Outra coisa, gente. Obsessor, muita gente, eu já vi muita gente comentar, ah, o obsessor é um espírito ignorante. Pode ser ignorante das leis espirituais e do evangelho, mas eles são espíritos espertos e inteligentes, sim. E, principalmente, quando eles estão a fim de aprender, eles vão aprender. Então, não achem que a obsessão é um espírito totalmente ignorante. Lê do engano, beleza? Entretanto, como ele fala, meus vampirizadores usavam a inteligência e agiam à sua capa, sem que eu nem de leve percebia a influência. E sabe como? Aí ele vai explicar. Por meio de simples considerações íntimas. Então, os obsessores simplesmente iam intuindo ele lá, lentamente, durante a noite, durante o dia, quando ele se desprendia. E aí ele prosseguiu. Tão logo me vi saído da adolescência, com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça, os instrutores, amigos, me chamavam pelos meus pais a cultivar o reino do espírito. Referiam-me ao estudo, à abnegação, ao aprimoramento. Mas, dentro de mim, as vozes dos meus acompanhantes, os obsessores, surgiam como se fossem os fios de água fluindo de uma fonte, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Quantas pessoas recebem a intuição de obsessor e acham que são coisas da mente. Às vezes é assim, tá, gente? Nem sempre tem um espírito ali te intuindo. Mas, às vezes, tem sim. Por isso que é o bom senso, a oração, nos autoconhecer, orar, pedir a Deus para a gente conseguir separar o que é nosso, o que é da espiritualidade. Isso é realmente um treino diário que todas as pessoas deveriam fazer, médiums ou não. Tentar higienizar os pensamentos, voltar para a espiritualidade, e aí sim ir separando o que é meu, o que é do espírito. Isso é uma questão de autoconhecimento que todos podem e devem fazer. Independente se é médium, se trabalha numa mídia única ou não, você pode fazer isso aí para o seu autoaprimoramento, para a sua autoescuta. E aí saber separar se é de um obsessor, se é de um espírito legal, principalmente para os médiums que não veem os espíritos, apenas os sentem. E aí essas ideias fluíam da cabeça dele, ele achava, quer dizer, fluíam dos obsessores, ele achava que era da mente dele. E aí ele sempre falava para si mesmo, falava assim, custódia, isso é coisas da alma. Os obsessores falavam e ele achava que era ele que estava falando. Nada disso os obsessores falavam. A sua hora de juventude, de alegria, de sol, deixe a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, ele formou na faculdade. As advertências do lar, ele se casou, fizeram-se mais altas, ele tinha mais compromisso. E aí, os obsessores, então, começou a influenciar ele de outra maneira. Quando ele começou, quando ele pensou em ir para o Espiritismo, depois que ele casou, os obsessores falavam, agora, não é ocasião oportuna. Quando eu falo do Espiritismo aqui, gente, eu falo trabalhar no bem, trabalhar para o Cristo, divulgar as questões espirituais, independente da religião que você estiver. Se está fazendo o bem, se está divulgando o Evangelho, a reforma íntima, é isso que vale. Então, quando ele pensou em fazer isso aqui, os obsessores falavam, custódio, custódio, observe o critério das maiorias, não se faça de louco. E aí, ele foi pensando nisso. E os obsessores, os exploradores, ele continuou. Não ceda custódio. E as responsabilidades de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, obter posição, zelar pelas mulheres, pelos filhos. A morte, subtraiu os pais, os pais dele desencarnou. E eu, advogado e financista, já na idade madura, ouvia os bons espíritos, ou seja, os bons espíritos, sempre estão nos intuídos. E no caso dele, intuía por intermédio de amigos e de familiares dedicados. Requisitavam para ele a elevação moral, a oração, a mudança de conduta. Mas, todavia, através da mente dele, os obsessores, mesmo de longe, continuavam influenciando ele. Custódio, você tem mais o que fazer. como diminuir os negócios, você vai diminuir o dinheiro, você vai perder propriedades. E a vida social, custódio? Pense na vida social. Você não está preparado para ser a área da fé. Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença. Essas duas enfermeiras da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer e a desencantar-me. Alguns raros amigos visitavam-me, transmitindo-me os derradeiros convites da espiritualidade. Mesmo ele lá idoso, chegando próximo à desencarnação, a espiritualidade superior não desistiu dele. Continuou intuindo, continuou orando, continuou ajudando ele. Mas, mais uma vez, os obsessores começaram a gritar no ouvido dele. Você está velho, custódio. O que vai fazer você com o espiritismo, com cristandade? Já é tarde demais. profissão de fé e mensagem de outro mundo? Você está doido? O que se dirá de você? Os seus filhos vão te internar no hospício, vão falar que você está doido, vão te interditar, vão pegar o seu dinheiro. E aí, o Saquarema olha lá para o irmão X e fala, os meus perseguidores não me se viciaram o corpo, nem me conturbaram a mente, mas me influenciaram ao comodismo e com isso me impediram de qualquer trabalho, de qualquer atitude, de qualquer leitura, de qualquer oração renovadora. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias que regressa de um campo fértil de possibilidades onde ele poderia ter amealhado inimagináveis tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, ele falou com o irmão X. Então, conte o meu caso, fale sobre a minha experiência, refira-se junto deles à obsessão pacífica, perigosa e mascarada. Avisem-os, alerta a questão do valor do tempo. Olha o valor do tempo mais uma vez aí nas nossas reflexões. Da grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. E aí o irmão X abraça ele, agradece. E aí, gente, a nossa reflexão do dia é essa. Quantas pessoas não estão sofrendo uma obsessão pacífica hoje em que os espíritos que estão obsidiando às vezes não faz nada diretamente contra a pessoa, mas sutilmente pela memória, pelo pensamento, acaba influenciando a ela ficar no comodismo, na zona de conforto, não indo no centro ouvir uma palestra, se melhorar, não ir buscar uma ajuda espiritual, não ir consultar, fazer uma mudança interna e o obsessor apenas influencia a pessoa continuar na materialidade, no comodismo. Então, fiquemos atentos quanto a isso. Há várias formas de obsessão. Por isso, Jesus nos alertava sempre. Orai e vigiai e ficai atento o tempo todo. Todos nós podemos ser influenciados por espíritos bons ou ruins. A grande questão é quando a gente se vincula aos negativos e deixa continuar. Então, vamos promover a nossa reforma íntima hoje, vamos ficar atentos. Se você gostou dessa reflexão, se inscreva no nosso canal Na Luz do Espiritismo, compartilha, curta os vídeos. Se você não achar pelo nome do canal, digita lá William Gonçalves Espírita ou William Gonçalves Espiritismo no YouTube que aparecem as nossas reflexões. Conto com a ajuda de vocês para espalharmos o bem essas reflexões. Que Deus os abençoe pela paciência e até a próxima reflexão.